Você aí, sabe o que aconteceu com o goleiro Felipe Garcia? Revelado pelo Santos, Felipe ficou conhecido por fazer parte daquele timaço do Santos de 2010 com Neymar, Ganso e Robinho. Atuações irregulares fizeram com que a própria torcida do Santos desse a Felipe o apelido de mão de alface. Em live após uma vitória, ele acabou humilhando um torcedor que o xingou. Felipe diz que o que aquele torcedor ganhava no mês, ele gastava só com o cachorro dele. Após esse ato arrogante, Felipe viu sua carreira ir por água abaixo. Rodou por equipes como Havaí, Náutico, Fluminense e Sport. Nunca mais conseguiu a mesma projeção que tinha no Santos. Em determinado momento, quando ficou sem clube, ele chegou até a, não ironicamente, trabalhar como dono de um pet shop. Hoje, aos 35 anos, Felipe é goleiro do Tombense.